Uma produção que valoriza a singularidade, o simbólico e a criatividade. Esses são os três pilares da economia criativa. Mas como podemos tornar as nossas cidades mais criativas? Eu converso hoje com a economista Ana Carla Fonseca Reis, autora de vários livros e estudos sobre o tema. A editora de Economia da Dinheiro, Carla Gimenez, também participa da entrevista. Tudo bem, Ana Carla? Tudo bem. Como podemos definir uma cidade criativa? Uma cidade criativa, por um estudo que nós fizemos junto a 18 cidades de 13 países, se caracteriza por ter pelo menos três características, enfim, três traços principais. Um deles é a inovação, e inovação sentido amplo, porque numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, a gente precisa de parques tecnológicos, de centros, de estudos e afins, mas uma cidade de pequeno porto não necessariamente se aplica. Mas inovação entendida como solução para problemas ou antecipação de oportunidades significa que se eu tenho um excesso de garrafas PET no meu quintal, não sei o que fazer com esse lixo, e eu preciso construir meu telhado, opa, de repente a coisa dá certo, eu vou lá e construo. Então, essas sacadas que fazem com que a cidade efetivamente resolva os seus problemas é uma característica fundamental de cidades criativas. A segunda são as conexões, e as conexões, de novo, de forma ampla, entre público e privado, entre o contexto que a cidade vive e o resto do mundo, entre setores, entre áreas da cidade, a gente costuma ver, especialmente nas grandes cidades, em arquipélagos de bairros e não em sistemas de cidades. A cidade que a gente imagina é sempre uma cidade muito restrita. Então, como mais a cidade se conecta, como mais as coisas fluem, como no corpo humano, não dá para dizer, o pulmão vai muito bem, o coração também, mas o rinho não tem a menor ideia, a gente faz com que a cidade seja mais cidade. E a terceira característica, junto com inovações e conexões, é cultura. E cultura porque ela forma um ambiente propício à criatividade, ao pensamento transversal, a atividades paralelas. É impossível você ler um livro, ou sair de uma peça de teatro, ou ver um filme, e sentir exatamente como estava antes. Porque ou está mais incomodado, ou está mais instigado, ou mais triste, mas alguma coisa mexe, isso faz com que as antenas da gente sejam ampliadas. Então, inovações, conexões e cultura são três traços que nós encontramos nas cidades, os mais diversos contextos, escalas e situações socioeconômicas. Carla, a gente fala cidade criativa, economia criativa, você fala cultura. Quando a gente pensa cultura, a gente fala cultura, livro, cinema. O que é a economia criativa? Que atividades estão dentro desse conceito economia criativa, cidade criativa? Não existe um conceito homogêneo. E eu acho oportuno que não exista. Porque daí cada país, cada cidade, cada estado, pode se posicionar diante dessa proposta. A linha básica da economia criativa é que ela aglutine os setores que têm maior agregação de criatividade, ou seja, maior potencial de diferenciação e competitividade. Eu diria, grosso modo, que ela acaba sendo uma fusão do que vem de ciência e tecnologia com o que vem de cultura. Por quê? Porque a economia do conhecimento é muito facilmente copiável. Ela é muito facilmente transferível a partir do momento que os talentos são móveis. Mas ela não tem raízes. E o que dá raiz, justamente, é a cultura. Só que não só a cultura no sentido enaltecedor ou simpático do termo. Então, cultura também como aporte econômico, cultura como impacto de setores, cultura como geração de direitos autorais, direitos de propriedade intelectual. E essa formação desse ambiente que faz com que as pessoas se permitam pensar diferente e que tem um impacto imediato no trabalho que elas fazem. Porque uma coisa é você sair de casa, num bunker que é o seu carro, e chegar estressadíssimo e precisa de meia hora lendo uma revista para ver se as ideias decantam. E outra é quando você sai, você dá risada com um malabar, você ouve uma música bacana, você vê um outdoor que inspira alguma ideia e já chega trabalhando. Então, o ambiente criativo é formado também pela cultura. Agora, a cultura é uma parte da economia criativa. A gente tem também software de lazer, tem games, tem animação. As fronteiras são muito mais fluídas hoje, né? E tem moda. E tem moda, tem design, tem arquitetura, tem propaganda. Agora, cada país, cada cidade, cada estado, diante desse leque de opções, acaba se posicionando, ou poderia se posicionar, dando mais ênfase a um ou outro. Não é porque trigo dá certo lá fora que a gente vai deixar de plantar soja aqui, mas ambos fazem parte de uma economia agrícola. Então, como é que a gente trabalha esses setores, significa, a decisão de como trabalhá-los significa que a gente tem que primeiro perceber quais são os nossos potenciais e as nossas carências. Esse olhar interno, tanto as cidades quanto a economia, mas para perceber as singularidades, para perceber onde exatamente tem mais potencial. Senão a gente copia o que é do outro. E nada menos criativo do que copiar o que existe lá fora. E de que forma o Brasil pode aproveitar a aproximação de mega-eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, para tornar as suas cidades mais criativas? Pois é, isso é interessantíssimo, porque a gente também tem se debruçado bastante sobre os exemplos que já ocorreram no mundo. E o que a gente percebe é que a tônica de se a gente vai aproveitar bem um grande projeto, seja esportivo ou cultural, ou não, depende da gente querer colocar a cidade a favor do projeto ou o projeto a favor da cidade. Esse é um ponto pacífico, a partir do qual a gente vai norteando os projetos. E o que a gente vem acompanhando no Brasil é que essa discussão talvez ainda nem tenha surgido. A gente ainda está muito preocupado entendendo onde vai ser o estádio, onde vai ser o jogo de abertura e de encerramento, ou seja, como é que a gente usa a cidade a favor do projeto e não o contrário. E esse é um risco gigantesco, porque quando se fala de legado, a meu ver, o grande legado é o que ele deixa em termos de arranjos de governança, de marcos regulatórios, de apropriação da cidade por parte das pessoas. Quando se pega, por exemplo, a Olimpíada de Londres, um dos grandes encontros que ocorreram nas Olimpíadas de Londres foram entre as pessoas que trabalhavam como voluntárias, eles tiveram mais de 50 mil voluntários. E essas pessoas se engajaram de tal modo com sua cidade que começaram a entender os seus problemas, propor soluções, e isso ficou depois das Olimpíadas. Na Copa da África do Sul, a gente tem uma experiência quase oposta a isso, porque lá também eles passaram por um momento grande de discussão de carências de infraestrutura, que, claro, são importantes, mas tem mais do que isso. E esse mais do que isso que, a meu ver, é o mais representativo, porque é o que fica de aglutinação da cidade depois, de reforço desse têxido social que, como no caso das nossas cidades, está tão esgarçado. A gente precisa recompor isso. Pensando assim, economia criativa é lucrativa? Como isso pode beneficiar as empresas? Como é que as empresas podem tirar partido da economia criativa? Pois é, é fantástico esse ponto, porque, muitas vezes, a gente percebe que a economia criativa, ainda mais tendo uma associação muito íntima com cultura, tem quase um viés de lei Rouanet. E a última coisa que a gente fala de economia criativa é de assistencialismo, de dependência de recursos por leis de incentivo. A economia criativa, na verdade, surge em um momento da economia mundial que exige um novo olhar, porque os países desenvolvidos já tinham uma perda de competitividade. E não por menos a lei Claude, na segunda metade da década de 90, no Reino Unido, que já era uma economia muito pujante, que começa a receber cada vez mais acerradamente a concorrência de outros países, como China e demais, com a exportação de seus produtos. Então, as indústrias se locomoviam, essa fragmentação das cadeias de produção em escala planetária fazia com que os produtos e serviços ficassem cada vez mais parecidos. E eles falaram, para que lado a gente vai? E como eles resolveram para que lado eles iam, é a coisa mais interessante, porque eles fizeram uma força-tarefa entre todas as pastas públicas e os setores privados, Richard Branson, WPP, Paul Smith, os grandes representantes dos setores mais diferenciais da economia britânica. E essa força-tarefa norteou para onde iria o desenvolvimento da economia do país. Em cima desse norte, eles começaram a fazer levantamento de números e perceberam, inclusive, que esse setor representava algo como 7% do PIB do Reino Unido, que, enfim, é uma economia mais pujante do que a nossa, e que cresce a uma taxa mais acelerada do que o resto da economia. Então, é como se a gente, em uma corrida de cavalos, apostasse em quem tem mais chances e não no Lanterninha. Esse pensamento transladado para a nossa economia, quais são os nossos setores criativos mais diferenciais, mais pujantes, faz com que a gente tenha uma participação absolutamente diferencial e interessante do setor privado, para que ele se aproprie também dessa discussão. Para que a gente pare de falar de parceria público-privada no papel, ou uma associação a recursos públicos para benefícios privados, que, infelizmente, é o que vem tomando a tônica. Mas a gente tem setores, por exemplo, como o financeiro, e aí um dos nossos grandes parceiros nessa discussão no Brasil, o Santander, que perceberam uma coisa muito clara no mundo inteiro, que quando eu tenho uma empresa que trabalha em cima de criatividade, um editor, uma produtora audiovisual, um escritório de moda, um estúdio de design, e eu chego a um banco tradicional e peço um empréstimo, primeiro ele já me direciona para o setor de patrocínio. Falei assim, não, não, não é patrocínio, é linha de crédito. Ah, então sente, qual é a sua garantia real? Não tem garantia real. E daí, por conta disso, a associação é risco ficar tão imediata que os juros ficam escorxantes. A empresa se retira porque não vai conseguir nunca pagar, o banco deixa de ganhar dinheiro com o empréstimo, a empresa também, e a gente não tem acesso ao que ela eventualmente produziria. Em 83 ainda, na Europa, na França especificamente, foi criado um instituto de aval para empreendimentos que trabalham em cima de intangíveis, trabalham em cima de criatividade. E esse modelo tomou corpo em alguns outros países. O Santander, no Brasil, tem se interessado por isso, e não por menos participa de uma série de estudos que a gente desenvolve em cima dessa questão de economia criativa e das cidades criativas. Por quê? Não é por filantropia, não é por mecenato, mas é por estratégia de negócios, porque eles percebem que existe uma miria de hoje de empreendimentos criativos que necessitam de acesso a crédito sem ter garantias reais e que isso pode ser uma estratégia interessante para uma nova série de produtos financeiros. Assim como Santander, na área financeira, existem outras empresas de todos os setores que podem participar explorando nichos de mercado que ainda estão passando ao léu na grande maioria do mercado. E isso é o que vai fazer com que a economia criativa no Brasil possa ou não dar certo. Então, mais do que como a empresa pode participar, é se ela não participar, a economia criativa não dá certo. E a gente deixa de encontrar um novo caminho de desenvolvimento para o país. E na linguagem dos empresários, economia criativa ou criatividade é valor agregado no mundo que está demandando valor agregado, que está demandando mais competitividade, mais diferencial. Pois é, qual é o grande diferencial hoje? Quando todo mundo passa por isso, né? Quem aqui não recebeu uma proposta de cartão de crédito, de telefonia celular, nos últimos dois meses oferecendo exatamente a mesma coisa que você já tem? Então, ou a gente incute criatividade transformando em inovação de negócios, diferenciando produtos e serviços, ou a gente vai ficar sempre em cima do mais do mesmo. E a tônica do mais do mesmo faz com que todo mundo concorra por preço, todo mundo se comoditize. E todo mundo perde quando concorre por preço. Então, a grande proposta da economia criativa é como é que eu consigo desenvolver produtos e serviços que tenham diferenciais, de modo que eu não tenha que engalfinhar com os meus concorrentes sempre em cima de preço. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer. Confira também aqui no nosso portal outras entrevistas exclusivas feitas em vídeo para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto